Olá, oi queridos, tudo bem? Bom, eu tô falando, vou começar agora, perdão, a terceira parte da nossa aula de equilíbrio ônico, que é um assunto bastante extenso, bastante complexo e tem algumas, alguns vieses, algumas abordagens que nem sempre são tão tradicionais, tão simples assim, tão diretas quanto, por exemplo, cálculo do KC, deslocamento de equilíbrio e bem até mesmo o pH, que é bastante simples, como nós vimos na aula 10, na aula de equilíbrio ônico da água sobre pH e pOH. Tem algumas coisas que são mais difíceis, como por exemplo, vimos já nas aulas anteriores, vou abrir meu caderninho aqui pra vocês, a gente já viu nas aulas anteriores coisas mais complexas, como solução tampão ali na aula 2, parte 2 da aula 10, na verdade, o efeito do íon comum, que é um resquício, isso é uma ramificação do deslocamento de equilíbrio, quando a gente tem íons comuns em soluções, a gente acaba tendo deslocamentos de equilíbrio em virtude disso, e também íons diferentes, que acabam consumindo íons da solução, como o professor falou na aula 10, parte 2. Também tem a questão do PKA, do PKB, que são formas de representar o quão forte os ácidos são, de uma maneira mais fidedigna, mais verossímil, sem ter que decorar regras por fórmulas, como por exemplo, lá na inorgânica que a gente viu, né? Ah, oxigênios menos hidrogênios maior ou igual a 2 é forte, oxigênios menos hidrogênios igual a 1 é moderado, oxigênios menos hidrogênios abaixo de 1 é fraco. Isso é uma gambiarra didática, digamos assim, é uma, como pode dizer, uma ferramenta para burlar o não acesso justamente às constantes, pois quando nós temos acesso às constantes, nós temos acesso direto a um número que indica o quanto um ácido libera de H⁺ em meio aquoso. Por isso, quanto maior o KA, mais ácido ele é, maior o KB, mais básico o hidróxido é, e assim por diante. Então, essas aulas aqui o professor já deu, né? Se tu tá, não entendeu alguma coisa, peço que tu dê uma olhadinha ali no aula 2, aula 10, desculpa, parte 1, aula 10, parte 2, e aula 10, parte 3. Então agora a gente vai para a parte 4, a parte final aqui da aula 10, se não me engano, que é justamente uma parte também um pouco mais trabalhosa, vou mostrar aqui para ti, que é a parte sobre produto de solubilidade. Cai muito no Enem? Não. Pode cair? Pode. Pode cair sim, porque eventualmente eles, enfim, trazem informações mais profundas sobre equilíbrio químico. Onde é que cai? Aqui no nosso contexto no Sul. Cai na URGS? Cai. Cai bastante? Sim, anualmente cai uma questão praticamente sobre KPS e produto de solubilidade. Tá, mas o que é o KPS? Vamos lá, explica direitinho para eu entender. O KPS é uma outra faceta das constantes de equilíbrio. Só que a gente chama ele de constante de equilíbrio para o produto de solubilidade. Tá ali por isso que é PS. KPS. C, ok? Por quê? Bom, vamos supor que a gente coloque ali dentro, eu vou desenhar para ti, um salzinho. Eu vou colocar uma pedrinha aqui, que é o K. Então eu vou fazer a pedrinha aqui para você, eu imagino uma pedrinha, e eu vou jogar essa pedrinha ali dentro do recipiente com água. Tá? Então vamos colocar a pedrinha ali dentro do recipiente com água assim, como a gente está vendo aqui. Quando eu faço isso, eu vou aumentar aqui para a gente enxergar o que vai acontecer. Essa pedrinha vai começar a se dissolver, como tu tá vendo aqui, ó. Vai se dissolver, se dissolver e vai começar a separar K mais e A menos. Só que tem um momento onde esse processo entra em equilíbrio. E o K mais e A menos acaba também se transformando de novo na pedrinha. pois como é um sistema fechado, né, eles não saem daqui do meio aquoso, como tu pode ver, eles ficam sempre aqui dentro, a gente vai ter um processo reversível de equilíbrio químico bem fácil entre K A formando K mais e A menos, como a gente pode enxergar aqui na equação. Essa que o professor pintou, tá vendo? Beleza, e daí? E daí, querido? Que isso, obviamente, por estar em equilíbrio químico, como tu pode ver aqui na flechinha, pode ser matematizado na forma de uma equação. Pois a constante de equilíbrio é concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. E a partir desta divisão, eu sei se eu tenho mais produto ou mais reagente numa reação, como temos visto até então. Bom, então eu vou montar aqui a concentração dos produtos sobre os reagentes. Ó, vou colocar produto em cima, tá vendo ali? E, ó, a flechinha reagente embaixo. O problema é que o meu reagente, como tu pode enxergar aqui, ele é sólido. E se ele é sólido, ele não entra na expressão do KPS, porque a sua concentração, como a gente já explicou em outros momentos na aula 9 e na aula 8, a sua concentração não varia. E se a sua concentração não varia, a gente não o inclui no KPS, pois aumentar ou diminuir o seu número não implicaria em alguma variação matemática, pois se ele não varia, ele é um valor constante. Não entendi. Ó, eu vou mostrar pra você. Vamos supor que eu coloque mais uma pedrinha igual a essa aqui dentro, tá? Vamos de novo, vou explicar de novo isso pra ti. Eu vou colocar mais uma pedrinha igual a essa ali dentro, ok? Deixa eu colocar aqui, pronto. Ó, outra pedrinha igual a essa. Ó, tô colocando ela aqui. Ó, tu tá observando que o tamanho dessa pedra é exatamente igual? E se esse tamanho é exatamente igual, tu tá prestando atenção no detalhe, que ele vai produzir Ka, Ka mais e A menos na mesma quantidade? Pois é. Então, aumentar a quantidade de Ka, da pedrinha, sim, vai literalmente aumentar na mesma proporção a quantidade de Ka e A menos e de Ka juntinho. Como o Ka-C é uma proporção entre produto e reagente, se eu aumento na mesma proporção, isso aqui vai ficar constante. E se vai ficar constante, não vai variar. Portanto, aumentar somente o Ka mais aqui dentro, ah, isso implica em variação. Porque daí dentro desse volume de solução, eu vou ter maior quantidade de Ka. Esse é o volume de solução. Agora, se eu colocar mais uma pedrinha que nem eu coloquei ali, o que vai acontecer? Ele vai aumentar na mesma quantidade o Ka juntinho e o Ka mais e o A menos. Então, a razão entre Ka mais e A menos e Ka junto não vai variar. Portanto, em poucas palavras, ó, acrescentar sólidos e líquidos puros não variam o equilíbrio, pois sólidos e líquidos puros não variam a sua concentração nos equilíbrios. Como o professor falou, nunca um dentista te mandou comer um dente pra evitar cáries. E um médico te mandou chupar um osso pra ter ossos fortes e evitar uma osteoporose. Por quê? Porque sólidos puros não alteram equilíbrios químicos. Ok? Tá, beleza. Então, entendi. Por isso que eu vou cortar aqui, ó, e eu não vou colocar o Ka ali na fórmula. Muito bem. Então, a minha fórmula vai ser Ka mais e A menos. Tá vendo? Então, vamos montar aqui uma expressão do KPS. Vamos supor que a quantidade de Ka mais e A menos seja igual a X. Elas precisam ser iguais, né? Porque eles vêm da mesma base que é justamente do Ka juntinho. Então, um Ka é capaz de fazer um Ka mais e um A menos. Um Ka não é capaz de fazer só um Ka mais. Um Ka não é capaz de fazer só um A menos. Se o Ka se separar, ele vai fazer na mesma proporção um Ka mais e um A menos. Então, eu vou chamar de X e X, pois se existe um Ka, existe um A menos. Se existe dois Ka, existem dois A menos. Então, se por exemplo, eu for calcular esse meu KPS aqui, X vezes X vai ser igual a X ao quadrado. E para a gente poder, então, descobrir o valor do KPS, eu posso tirar a raiz dos dois lados. Haja vista que aquela propriedadezinha simples, né? X na A elevado a B é igual a X na A vezes B. Se X ao quadrado está aqui na raiz, é como se eu tivesse X ao quadrado elevado a 1 meio. E X na quadrado vezes 1 meio é igual a X na 1. Por isso que a gente pode tirar o X de dentro da raiz. Ele vai para fora da casinha. É isso que vai acontecer nesse caso. Tudo bem? Beleza. Então, isso aqui, o meu X vai ser a raiz de KPS. Então, essa é a operação matemática. Vou fazer com vocês agora uma questão para ver se isso ficou claro. E antes de fazer essa questão, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Queridos, quando tu coloca um sal em água, tipo o teu próprio dente, tá? Ele está constantemente meio aquoso, né? A gente come muita coisa, a gente saliva e assim por diante. E na parte mais externa, chamada dentina, existe um biofilme que é aquoso onde esses íons transitam. Então, o que acontece? Olha só que interessante. Quanto maior for o K, maior é esse produto aqui. Não concorda comigo? Porque quanto maior forem os números deste produto, mais alto vai dar o meu valor aqui do KPS. Por exemplo, se fosse 3 vezes 3, daria 9. Agora, se eu tivesse lá, sei lá, 1 terço vezes 1 terço, daria 1 nono. Pô, aí eu não vou ter um valor tão alto. Não concorda comigo? Pois é. Então, quanto maior for o número do K mais e do A menos, maior vai ser o KPS. E daí que isso pode te dar uma grande informação sobre o estado da solução. O KPS, pessoal, ele é muito semelhante ao coeficiente de solubilidade, lembra? É, porque ele também pode indicar se a solução está insaturada, supersaturada ou saturada. Por exemplo, quando o KPS, o valor do KPS, vamos supor que o valor do KPS seja 10, ele é maior que o valor do produto constatado na solução, é porque a solução não entrou em equilíbrio ainda e está insaturada. Isso é bastante interessante. K mais e A menos, por exemplo, vamos supor que seja 3 vezes 3. Um químico foi medido em um momento e descobriu 3 vezes 3. Dá 9. Então, 9 é menor que 10. Portanto, significa que o produto dos íons dentro da solução é menor do que o KPS desse equilíbrio, que é um valor fixo, um valor tabelado, para uma determinada temperatura. Então, se isso acontece, é porque a solução ainda não saturou, obviamente, e a gente não tem o equilíbrio químico ainda para aquele sistema. Então, eu vou chamar a atenção de vocês para isso. Sempre que o KPS for menor, desculpa, maior do que o produto K mais e A menos, a solução é insaturada. Agora, se o KPS for igual ao produto K mais e A menos, significa que a solução está saturada em equilíbrio. Porque o KPS vai indicar o máximo de íons que cabem dentro da solução em equilíbrio com a fase sólida. Por isso que você pode dizer que ela está saturada. Porque se entrou em equilíbrio, nada mais de íon cabe dentro da água, aqui dentro, e o sólido não vai se dissolver aqui dentro da água. Se o sólido não se dissolve, formando uma solução saturada com precipitado, significa que a solução está saturada. Entende? Portanto, ela está em equilíbrio e está também saturada. Por exemplo, vamos supor que você tenha um KPS de, sei lá, vou inventar aqui, 16. Aí você tem lá e constatou-se que a concentração de K mais é de 4 molar e a de A menos é 4. 4 vezes 4 dá 16. Então, significa que a solução está saturada e aí a gente tem a mesma quantidade... Desculpa, o sistema em equilíbrio. Eu tenho os mesmos valores em módulo de KPS e da produto K mais e A menos. Então, isso vai dar saturado. E para finalizar, a KPS menor do que a quantidade de K mais e A menos indica que ela está super, que ela ultrapassou o estágio de saturação. Por exemplo, vamos supor que aqui eu tenha um KPS de 8 e o produto seja 3 vezes 3, que vai dar 9. Opa, daí não dá. Aí o meu 9 significa que aqui dentro tem mais K mais e A menos do que a constante indica que pode ter. Significa que muito provavelmente está havendo um resfriamento, uma mudança de temperatura, e os íons começam a literalmente se juntar para precipitar e voltar à saturação. Naquele gráfico de coeficiente de solubilidade, é um ponto acima da curva. Quando você vem assim de uma temperatura, vamos supor que seja a temperatura e o coeficiente de solubilidade, que é quanto cabe dentro do líquido de um determinado sal. Ou cabe de um sal em um determinado líquido. Então, quando a gente resfria, ele sai da insaturação, passa pela saturação, chega na super. Quando ele chega na super, ele não pode ficar super, ele acaba precipitando e voltando a ficar na saturação. Então, todo esse excesso aqui, ele acaba voltando à sua fase sólida. Então, quando você tem um KPS que está abaixo do produto K mais e A menos, por exemplo, do produto do seu, da sua constante, aí você tem uma solução super saturada. Tudo bem? Então, vamos ver se eu consegui me fazer entender. Não é difícil não, é super fácil. Vou fazer contigo uma questão maravilhosa aqui da URGS, que eu já deixei de prontidão, desse ano, de 2018. Repetindo a URGS, é uma ótima prova para trabalhar KPS, ela cobra anualmente um KPSzinho ali do aluno. Então, vale a pena dar uma olhada. Vamos fazer juntos essa questão então aqui. O sulfato de cálcio, já vou escrever ele, sulfato de cálcio, possui produto de solubilidade igual a 9 vezes 10 na menos 6. Então, isso tem que ser demarcado. Já marquei aqui. Se uma quantidade suficientemente grande de sulfato de cálcio for adicionada a um recipiente de 1 litro, qual será, ao se atingir o equilíbrio, a concentração molar esperada de cálcio mais 2? Então, é uma questão bem clichê da URGS, é super fácil mesmo. Você vai fazer assim, sulfato de cálcio é sólido. Aí a gente separa em C mais 2, C A mais 2, mais SO4 menos 2, que seriam os íons aquosos. Assim, ok? Vamos montar a constante. Ah, mas me deu um branco, já esqueci, eu não lembro o que é constante. A constante é fácil, querido. A constante é produto por reagente. Assim, produto por reagente. Tá, mas então se é produto por reagente, como é que fica? Vou mostrar pra ti. KPS, que é a constante do produto de solubilidade, vai ser igual a concentração de C A mais 2, vezes a concentração de SO4 menos 2, dividido por... Não, não bota nada, porque esse cara aqui é sólido. E sólidos puros, como o senhor te explicou, não entram na constante de equilíbrio. Então, você vai cortar ele aqui. Então, é muito fácil de fazer. Como a gente fez na outra, é exatamente o mesmo modo operante. Você tem X vezes X, desse jeito. E o KPS ali vai ser 9 vezes 10 na menos 6. X vezes X é igual a X ao quadrado. 9 vezes 10 na menos 6. Então, pra eu tirar esse quadrado, descobrir a concentração de X, afinal, é a concentração de X aqui que me interessa, do K mais, C A mais. 2. Como é que eu faço isso? Ah, deve ser difícil. Tem que fazer aí regra dos cossenos, ou lei dos cossenos. Tá, agora você tem um retângulo, tá, bato 7. Não, querido. É só fazer uma raiz deste lado e uma raiz deste lado. Não é? Raiz de X ao quadrado vai dar X. Ah, mas e como é que eu resolvo essa raiz de 9 vezes... raiz de 9 vezes 10 na menos 6? Como é que a gente faz isso? Pô, é super fácil. Ah, eu não acho fácil, não. Tá, mas é assim, ó. Tu pode separar em raiz de 9, se quiser, vezes raiz de 10 na menos 6. Pronto. Ah, mas e por que tu fez isso? Por uma regra matemática muito básica, ó. A potência de um produto é igual ao produto das potências. Assim. Como tá tudo ali, ó, aquilo ali que tá escrito raiz de 9 e tal, vezes 10 na menos 6, é a mesma coisa que 9 vezes 10 na menos 6 elevado na 1 meio. Então, é a mesma coisa que 9 na 1 meio vezes 10 na menos 6 na 1 meio. 1 meio. Assim. Tudo bem? Então, essa é a operação. Eu vou apagar aqui só pra gente continuar aqui do ladinho, tá? Então, eu vou continuar. Raiz de 9 é muito fácil. Vai dar 3. Assim. Aí você já risca A, B e D. E aí, a raiz de 10 na menos 6. Se tu quiser, tu pode fazer assim, ó. 10 na menos 6 vezes... Ou elevado na 1 meio. Igual a X. Isso vai ser igual a 3 vezes 10 na menos 6 vezes 1 meio. menos 6 vezes 1 meio é igual a 6 dividido por 2 dá menos 3. 3 vezes 10 na menos 3. Esse vai ser o teu X. Pronto. Resposta certa. Letra E. Pessoal? Não é tão difícil, não. Tudo bem? Eu me fiz entender? Então, essa é a base do KPS. Agora, uma questão um pouco mais difícil de KPS. Tem uma questão da URGS que é bem chata. Essa aqui foi a 129. Essa aqui foi bem mais chata que a 121. Observa bem. A 121 diz assim. Essa aqui tem que ter um pouco mais de atenção. Está ali a reação química. Esse é sólido. É sempre bom lembrar. O equilíbrio te dá uma constante de valor 1,7 vezes 10 na menos 10. E agora, o que eu faço? Calma. Sobre esse equilíbrio, é correto afirmar que uma solução em que AG mais ICL menos é igual a 10 na menos 5 será supersaturada. Vamos com calma. O KPS dessa solução é KPS igual a concentração de AG mais vezes a concentração de CL menos. Então, se cada um dos valores ali é 1 vezes 10 na menos 5, eu vou colocar aqui 10 na menos 5 vezes 10 na menos 5, isso vai ser igual a 1,7 vezes 10 na menos 10. Será que isso é igual? Não, né, pessoal? Eu vou ter 1,7 vezes 10 na menos 10 igual a 10 na menos 10. Então, não é igual. E além de não ser igual, a concentração aqui, o KPS, ele é maior, maior do que a concentração, o produto das concentrações. Portanto, se o KPS é maior que o produto das concentrações, vamos dar uma coladinha aqui, está aqui embaixo, está vendo? Quando o KPS, ele é maior que o produto das concentrações, significa que a solução está insaturada, e não, como ele está dizendo ali, saturada. Está vendo? Ou super até, né? Isso, ele disse super. Muito errado. A adição de cloreto de prata sólido, ó, primeiro, a adição de cloreto de prata sólido não faz nada, porque ele é um sólido puro, é o que está ali, e, portanto, ele não vai afetar o equilíbrio, porque ele vai aumentar as concentrações dos íons igualmente, na mesma proporção. Então, a razão entre produto e reagente não vai mudar. Tudo bem? É como se, por exemplo, você tivesse dois em cima e um embaixo, e aí eu colocasse, ó, mais dois em cima e mais um embaixo. Isso vai dar quatro sobre dois, que é igual a dois. Então, não muda a constante. Se não muda a constante, não muda a proporção, a quantidade entre os produtos e os reagentes são as mesmas. E o que altera os equilíbrios é justamente quantidades, são de quantidades diferentes. Então, está errado, relembrando, sólidos puros não afetam o equilíbrio. Letra C, a adição de cloreto de sódio na solução A, isso é importante, ó, cloreto de sódio é um outro sal. Se eu estou adicionando cloreto de sódio aqui em cima, isso é importante, é como se eu estivesse adicionando Na mais e se ali menos. Então, aqui eu vou ter um efeito do íon comum, aumentando a quantidade de cloreto. Aumentar a quantidade de cloreto significa aumentar o produto. E se aumenta o produto, a reação vai deslocar para o reagente. Então, é uma questão bem boa, né? Vou colocar aqui uma flechinha para ti, aumentou o produto, a reação desloca para o reagente. Então, se eu aumentar aqui o produto colocando mais cloreto de sódio, é como se eu dissesse que estou colocando mais cloreto nessa solução. Isso significa que a reação vai deslocar para a esquerda, precipitando mais, obviamente, o AgCl, que é sólido. Então, a adição de cloreto de sódio é uma solução saturada de AgCl, ele irá diminuir a concentração de cátions prata. Sim, porque para deslocar para a esquerda, formando mais AgCl, o excesso de cloreto precisa consumir mais prata mais para poder formar AgCl. Então, está correto. Pois, não tem como formar AgCl, queridos, sem AgCl. E como eu tenho um excesso de cloro, esse excesso de cloro vai ter que consumir mais prata da solução para poder formar mais cloreto de prata, que é esse aqui, o composto do nosso reagente. Então, se está certa a letra C, resposta certa a letra C. Por que a ETA está a detalhada? A adição de nitrato de prata, nitrato de prata está aumentando a prata, daí é o mesmo raciocínio, porque o nitrato de prata é um sal diferente. Então, quando eu coloco, ele vai ter uma outra solubilidade além do cloreto de prata. Então, ele aumenta a quantidade de prata. E se eu aumento a quantidade de prata, vai deslocar também para o reagente, pois aumentou o produto, a reação faz mais reagente para compensar. Caso a minha fala não esteja tão clara, seria legal que vocês darem uma olhadinha na aula 9, que é a aula de deslocamento de equilíbrio que está nesse mesmo playlist de equilíbrio. Ok? Então, irá diminuir o AGCL. Está errado. Vai aumentar a quantidade de AGCL precipitado, porque a reação desloca justamente para a esquerda. A mistura de um dado volume de uma solução, 1 vezes 10 a menos 6 e 1 vezes 10 a menos 6 de cloreto irá produzir precipitação de AGCL. Não, pessoal, está errado, porque assim como a gente viu ali em cima, 1 vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6 vai dar 10 a menos 12 e 10 a menos 12 é um valor bem menor, vou colocar aqui embaixo, bem menor que 10 a menos 10, 100 vezes aproximadamente. Então, significa que ainda é menor que o KPS, que é o nosso produto de solubilidade. Portanto, quando o KPS é maior que o produto AG+, e CL-, significa que o AG+, e o CL-, quando multiplicados, ainda não chegaram no seu limite e se não chegaram no limite, a solução está insaturada. Portanto, eu sei que é uma questão mais difícil, mas ela abrange tudo que pode encontrar de ruim numa questão sobre isso, queridos. E, enfim, resposta certa, letra C. Espero que eu tenha me feito entender, ok? Qualquer coisa, volta o vídeo, dá uma olhadinha de novo na explicação ou manda um comentário aí que eu posso te ajudar. E aqui embaixo, então, pessoal, continuando as coisas horríveis aqui, agora eu vou falar sobre algo que não é muito comum, tá? Praticamente nem exercícios eu tenho, tenho só algumas menções, mas é interessante pra gente entender matematicamente o porquê de algumas coisas que são obviedades quanto a ácidos. Como assim? Ó, lei de diluição de Oswald. Oswald foi um grande químico, não é na história da química, e dentre as suas contribuições, principalmente na fisicoquímica, ele trouxe pra nós aqui essa relação entre a diluição de um ácido ou de uma base em, enfim, meios aquosos, obviamente, e qual é a influência dessa diluição nas suas concentrações. Ah, que difícil que tu falou? É bem fácil, um ácido qualquer, ele se separa mais ou menos quando tem mais água? Ah, muito difícil. Não, querida, é uma barbada. O ácido é isso aqui, HA. Pensa comigo, de uma forma bem, bem banal mesmo, bem trivial. Se tiver muita água, né, muita água no sistema, ó, vai ter muita molécula pra interagir, forçando mais e mais a separação de HA mais, assim, e HA menos. Pelas moléculas de água, é uma obviedade, não é? Se tiver pouca água, isso aqui vai acontecer pouco. Se tiver muita água, isso vai acontecer muito. Tá, e daí? Bom, e daí que ele conseguiu matematizar isso. Como é que a gente faz essa matemática aí que tá falando? Tá, vou te mostrar, bem fácil. Só apagar tudo aqui e aí a gente vai fazer essa matemática. Vamos lá? Pronto, façamos a matemática agora deu. Tá aí. Funciona assim, imaginem uma reação HA a mais e a menos. Vamos supor que tu tem uma concentração molar no início. É, e não coloquei em água ainda, então eu tenho 0 e 0 dos produtos. Ok? Tá, beleza. E agora? Bom, e agora? Olha só o que a gente vai fazer. Agora, a gente vai dissociar, ionizar esse ácido. Quanto? Ah, não sei, uma porcentagem, que é o alfa, que é a porcentagem, o grau de ionização, vai se separar desse M. Por exemplo, vamos supor que 20% desse M se separe, então se tu tem, vamos inventar aqui, vamos supor que tu tenha lá 1 molar e aqui 20%, 0,2 desse 1, que é 20% vai se separar, vai sobrar 0,8, não é? Então, uma porcentagem desse ácido vai se separar. E, no final, o que a gente vai encontrar é justamente a molaridade que eu tinha menos a porcentagem daquilo que se separou. Ah, não entendi, achei muito difícil. É como, repito, se eu tivesse 1 molar do ácido menos uma porcentagem, vamos supor que, sei lá, 30% disso aqui se separou, então menos 0,3 molar, pois 0,3 é 30% de 1, vai sobrar 0,7 molar, tudo bem? Beleza! Tá, então essa vai ser a minha concentração final aqui de reagente. E quanto é que vai virar de produto? Olha, tudo que é consumido do reagente se transforma, ocorre, surge em produto. Então, se, por exemplo, no mesmo exemplo que eu tinha dado antes, 1 menos 30%, molar aqui, pra onde foi esse 30%? É óbvio que esse 30% se transformou em produto, em H+, e o A-, assim, entendeu? entendeu? Então, eu coloquei aqui, ó, a porcentagem do H+, e do A-, tá aí agora, o que eu preciso saber? Vamos montar, então, nosso K, a nossa constante, o Ka, dessa ionização, do jeito que a gente sempre fez. Ka fica assim, produto em cima, reagente embaixo, tá aí. bom, o meu produto é porcentagem que se dissociou vezes porcentagem que se dissociou dividido pelo quê? Por M, que era a porcentagem que tinha, menos a quantidade inicial, desculpa, menos a porcentagem que se dissociou, ionizou no caso, perdão. Ah, mas eu não entendi como é que M menos alfa vezes M viraram M vezes 1 menos alfa. Ah, querido, isso é bem fácil de explicar. Vou te mostrar, ó. Tu tinha M aqui e M aqui, né? Por exemplo, vamos supor que tenha 2 molar, 2 molar, tá? E 30% de 2 se dissociou. Então, pra achar 30% de 2 é só multiplicar 30%, que é 0,3, vezes 2, tu viu? Então, ó, molaridade inicial é igual ao alfa, que é o 0,3, vezes a molaridade inicial. Né? Então, isso vai dar o quê? Ó, 2 menos 0,6, que é igual a 1,4. Então, essa é a quantidade que resta. Tudo bem? Por isso que eu escrevi desse jeito. Não, mas tu é burro, essa não foi a minha pergunta, minha pergunta foi outra. Por que que tem M aqui, M aqui de molaridade e aqui tem um M só? Porque eu botei o M em evidência, né? E é M menos alfa vezes M é a mesma coisa que M vezes 1 vezes alfa. Ó, M vezes 1 dá M, M vezes menos alfa dá alfa vezes M, que é a mesma coisa que tem em cima. Tá, mas e por que que tu botou em evidência? Muito fácil, porque quando eu coloco daí a concentração dele aqui embaixo, eu posso cortar um M com um M, e aí eu vou ter, ó, alfa vezes alfa vezes M e 1 menos alfa. Isso vai dar alfa vezes alfa alfa ao quadrado vezes M dividido por 1 sobre alfa. Viu só? Isso é pra ácidos fortes, é assim que a gente calcula a influência da concentração e tal, e a ionização dos ácidos. Agora, quando o ácido é fraco, esse alfa é muito pequeno. Pe-que-lo. Tá, e daí? E daí que tu pode considerar isso aqui aproximadamente como um? Bah, daí eu não entendi. Ó, vamos supor que 0,05% se separe. Pô, 0,05% é 0,005. Tá vendo? Ó, vou escrever pra ti, ó. 0,05% é a mesma coisa que o 1 menos 0,0 bota dois zerinhos, 1, 2, 5. Pô, quanto é que vai dar isso aqui, pessoal? Vai dar 0,9995. Tu não concorda que isso aqui é aproximadamente igual a 1? Fazer uma divisão com isso ou com 1 é a mesma coisa? Pois é. Então a gente corta esses valores ali pra não precisar utilizá-los quando os ácidos forem fracos. Tá, e daí? Bom, e daí que se tu olhar agora pra fórmula deste jeito, é bem fácil de entender como eu te expliquei no início. Quanto mais água tem, ó, prova a minha teoria, quanto mais água tem, mais partículas tu vai ter pra arrancar o H do A e ionizar o ácido assim. Matematicamente explicando, ó, quanto mais água tem, menor é a concentração, porque vai diluindo. E pra que se mantenha constante esse produto aqui, ó, produto, a gente precisa ter um aumento do alfa. Viu só? Ah, que difícil isso que tu falou. Não é difícil, querido. Vamos supor que o alfa seja 2. E aí tu tem aqui, ó, o Ka seja 2. E aí eu vou inventar, tá? O teu alfa seja alfa ao quadrado, sei lá, d... deixa eu ver... d2 e a tua molaridade d1. Beleza? Tá, vamos supor que tu colocou água e a tua molaridade foi pra meio. Tem que dar 2 aqui. Que número vezes meio dá 2? Ah, mas essa é muito difícil. Não é, não. Vai ser 4. 4 vezes meio dá 2. Tu não viu, então, que o alfa aumentou? Quando isso aqui diminuiu? Pois é. Então, isso prova a minha teoria, matematicamente, de que... A minha não, né? Olha a audácia do professor, a do Oswald. Que quando a gente joga mais água no ácido, ele vai se ionizar mais. Porque tem mais moléculas de água pra separar essas partículas. Vamos ver isso na prática numa questão linda da URGS desse ano, que é muito bonita mesmo, que trabalha direto com isso. 127. Diz assim, o grau de ionização de um ácido fraco como o ácido acético aumenta com o aumento da diluição. Ó, Ka, constante do ácido em termos de diluição, vai ser assim, ó. Alfa ao quadrado, como a gente viu ali, vezes a molaridade do ácido. Então, quando a gente coloca, ó, diminui a molaridade, que é diluindo, aumenta o alfa. Tá vendo? Que é o grau de ionização. Então, a primeira tá certa. Boa, né? Linda essa questão. Então, a primeira tá certa, a gente risca aqui AB, risca C, e vamos pras outras. Ou a maior concentração de um ácido forte acarreta em maior grau de ionização? Não, né, pessoal? Tecnicamente é o oposto até. Quanto maior for a concentração, a gente vai ter uma dificuldade até por causa do equilíbrio químico, ó. HA, equilíbrio, vamos supor que seja um ácido forte, H+, mais A-, assim, né, dessa maneira. Então, quanto mais tu acrescenta o ácido, tu vai aumentando muito a taxa de H+, e aí a reação acaba deslocando pro outro lado. Então, tá errado isso que ele está dizendo na questão. E, repito, o K pra ácidos fortes fica assim, ó, alfa ao quadrado vezes a concentração dividido por 1 menos alfa. Tudo bem? Então, quanto maior for a concentração aqui, menor vai ter que ser o alfa substancialmente pra gente poder manter essa constante. Tá? Então, tá errado isso aqui. Não é verdade, não. E outra coisa, ó, é maior a constante. Esse é o maior erro, né? Maior a constante, não. Constante é constante, querido. Constante não varia. Tá? A segunda constante de ionização de um ácido poliprótico é sempre menor do que a primeira. Isso é muito importante. Tá certo, tá? O que que é isso? Vou mostrar aqui pra ti. Olha isso, pintando ali as férias, pessoal. A culpa não é minha. A culpa do destino tá me mandando pra Cancun. Com dólar desse jeito aí, o professor vai ficar, é em cidreira. Cancun gaúcho. Então, vamos lá. Olha ali, ó. Que barbada. Vamos supor que tem um ácido qualquer, AH2. E você é uma molécula de água. Aqui estão as molequinhas de água. Tá vendo? Ó. E aqui tu tem um ácido... Opa! Eita, lelê. Pronto. E aqui tu tem um ácido que já perdeu um hidrogênio. Tá vendo? E tu é molécula de água. Vamos pensar nas probabilidades de colisão. Tu não concorda comigo que é muito mais provável as colisões aqui do que aqui porque essa partícula tem apenas um hidrogênio e essa tem duas. Pois é. Sempre a primeira ionização de um ácido qualquer, diprótico, triprótico, ou seja, com dois, três hidrogênios, sempre é muito maior do que as demais porque a sua molécula é mais abrangente e consegue interagir mais com águas. Lembrando que os hidrogênios é que fazem esse papel. Então, isso tá correto. Sempre a primeira constante é muito mais forte, muito maior, e a segunda é muito menor. Resposta certa, letra D, 1 e 3. Boa questão, né? Bom, e pra finalizar, vou mostrar algo que eu nem tenho questão aqui porque realmente não cai muito, né, pessoal? Pra não dizer não cai. Entretanto, se você é azarado, vale a pena você dar uma olhada. Eu vou explicar aqui pra ti de uma forma dinâmica porque realmente não é algo que você deve se preocupar tanto assim. Que é a questão da constante de hidrólise, o KH. Essa aqui já é uma coisa um pouquinho diferente e consiste na hidrólise de ácidos e sais ácidos e sais básicos. Tudo bem? Vou mostrar aqui pra ti pra tu ver como é que funciona. É bem fácil. Vamos supor que tu tenhas aqui, vou pegar aqui, pronto, um sal. um sal. KCN. Esse sal vem de base muito forte e de ácido muito fraco. Quando ele cai em água, ele acaba virando um sal básico, como a gente viu lá em inorgânica, porque base forte com ácido fraco faz sal básico. E faz sal básico porque quando ele cai em água, ele libera OH-, que é básico. Não é? Portanto, como ele libera o OH-, o que vai acontecer, querido? A gente vai ter um aumento de OH- no sistema aumentando o caráter básico. Tá, mas e o H⁺? O H⁺ que veio da água, que a água tem H e OH, ele vai se unir com o CN, que é um ácido fraco, que por ser fraco não se ioniza muito. Então, eles ficam juntinhos. Tá, e daí? Tá, e agora que a gente vai entrar na parte nova. Isso a gente já viu lá nas aulas de inorgânica do livro 2. Agora, vamos ver aqui o que isso implica em termos de equilíbrio. Tá, quando eu coloco o KCN na água, ele se separa assim. Tudo bem? Tá, e a água? A água é um líquido puro. Então, eu vou cortar. Já tiro ela, ela nem vai entrar nas constantes de equilíbrio. Tá, quando ele cai em água, ele libera K⁺. Então, é o mesmo K⁺. O K⁺ não muda. Por isso, eu vou tirar ele da reação, porque ele é igual antes e depois. Então, ele não está alterando na reação. Então, o que vai sobrar nesse princípio? Nesse processo. CN menos, botei ele aqui. OH menos, botei ele aqui. E HCN, botei ele aqui. Tá vendo? Então, eu vou montar agora a constante de hidrólise, porque esse sal sofreu uma hidrólise, a água quebrou esse sal. de acordo com o que a gente conhece. Produto em cima, tá aqui o produto, né? Reagente embaixo, tá aqui o reagente. Tudo bem? Beleza. E agora? Bom, e agora eu vou te convidar para olhar uma coisinha bem fácil. Quando eu montei essa fórmula, ó, OH menos que está aqui é igual a KW igual a H mais vezes OH menos. Então, se eu isolar esse OH menos, eu vou ter KW dividido por H mais. Então, vamos substituir esse OH menos por KW dividido por H mais. Viu o que eu vou ter? Eu não vi nada. Claro que viu, querido. Olha essa partezinha em azul aqui, ó. O que é isso aqui? Como é que eu vou saber? Olha o contrário. imagina assim, ó. Deixa eu escrever para ti ao contrário. H mais vezes CN menos dividido por H CN. O que é isso? Ah, como é que eu vou saber? Querido, isso é o KA desse ácido que é a constante produto sobre reagente. Tá aí, daí? Como e daí? Que como eu tenho o KA invertido, eu tenho um sobre o KA. Viu só? Como eu estou mostrando aqui embaixo para ti. Pô, genial. Pois é. Então, a constante de hidrólise, ela vai ser igual ao KW da água, que é 10 a menos 14, é 25 Celsius, dividido pelo KA. Então, quando tu tiver, por exemplo, um sal de ácido fraco e base forte, tu pode descobrir a hidrólise dele a partir disso. Ela sempre vai ser calculada a partir do KW dividido pelo KA. E a mesma coisa acontece para um sal ácido. o primeiro foi básico, né? Vamos ver no sal ácido. Mesmo princípio, coloquei na água, a água é um líquido puro, tá fora, o cloreto vai ficar solto aqui, né? Então, eu vou tirar ele daqui, tá fora, porque ele tá aqui também. Viu só? E aí vai sobrar o quê? Amônio, hidróxido de amônio H+. Então, eu vou montar aqui o KW disto, que é produto em cima sobre o reagente embaixo. Viu só? Tá aí agora. Bom, desse jeito, sabendo que o H+, ele é H+, igual a KW dividido por OH, observem bem que interessante. Eu vou ter num sal ácido pra calcular a constante de hidrólise dele. Olha que interessante isso, né? Eu vou ter exatamente o KB da base. Ó, constante de hidrólise desse sal aqui, que é um sal ácido, vai ser KW vai ser igual a 1 sobre o KB vezes o KW. O KH, desculpa, né? Vai ser igual a 1 sobre o KB vezes o KW. Então, é o mesmo princípio. Assim, então, eu consigo calcular a constante de hidrólise de um sal ácido e assim eu consigo calcular a constante de hidrólise de um sal básico. Tudo bem? É difícil? É chatinho? É. Mas, infelizmente, pessoal, isso faz parte do equilíbrio químico. Ácidos e sais neutros que são de ácidos fortes e bases fortes, esses em particular, eles não vão sofrer hidrólise porque eles sionizam bastante. Então, não há hidrólise, ou seja, o sal não se quebra por água, ele já está quebrado. Então, não há formação, por exemplo, de um ácido ou de uma base no meio desse processo. Por isso, isso só funciona para sais básicos ou sais ácidos. Ok? E, por incrível que pareça, era isso, queridos. Fechou, acabou a tortura. Vou fechar o caderninho aqui, ó. Fechou o caderninho. Tá aí. Espero que eu tenha me feito entender, te ajudado nessa empreitada sobre coisas obscuras do equilíbrio químico e qualquer dúvida à tua disposição, é só me perguntar para o professor pode te ajudar. Grande abraço. Tchau, tchau.